O IBGE e a Conab divulgaram hoje as estimativas para a safra de grãos 2011-2012. Para o IBGE, a safra nacional deve chegar a 164 milhões e meio de toneladas. Um aumento de 2,8% em relação a 2011. Esse resultado indica um novo recorde para a produção. E um levantamento da Conab confirma o recorde. Os técnicos preveem a colheita de 165,9 milhões de toneladas.